E no canal Loucos por Stories, a gente confere agora os stories da Maria Alice e da Maria Flor desse sábado. E a mamãe Virginia Fonseca mostrou muitos momentos bonitinhos das irmãs brincando juntinhas. Emanuele também compartilhou, olha só gente, que vídeo mais bonitinho da Emanuele com a Florzinha. Vamos ver também o super bom dia da Princesa Maria Alice com a mamãe. Bom dia, beijo. Beijo, galera. Amo vocês. Tchau, tchau. Estou em São Paulo. São Paulo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Bom dia, flor do dia. Tchau, sua bananinha, Tadaca. Que delícia, Tadaca. Tchau, que delícia, Tadaca. Que delícia, Tadaca. Esse cabelo pra cima, Tadaca. Que cabelo pra cima, Tadaca. E a Florzinha já está começando a engatinhar. A mamãe Virginia já está incentivando ela. Ela filmou e mostrou para os fãs. Temos mais momentos com a Maria Alice. Vamos ver aqui no canal Loucos por Stories. Você consegue. Você está indo para trás ao invés de ir para frente. Vem. Aqui, ó. A pateta aqui, ó. Fala, Maria. Flor, Maria, vem. Filha, você está indo para trás ao invés de ir para frente. Você está engatinhando de ré, amor. É aqui, vem. Você consegue, amor. Você está dando ré, é mais difícil. Fala. Não, não fala, não. Vai, amor. Olha lá, vai para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.